Fala aia rapazes e amores, é tudo certo como vocês caras, vocês queriam, vocês há homens? Tami de volta aqui esti... Lego Romet Eu não gosto do... Xaro, mano Ah Nem sei quantas coisas tem que pegar aqui gente, eu não vi Uhul, só doeu Opa, só do sara mano Sai Oh yeah Nossa, que da hora Pãozinho Tem coisa pra caralho que vamos fazer aqui, cara Não pode ir na água Vou poder pescar alguma coisa na água Interessante, beleza Show Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar primeiro o Bilbo pra gente pescar aqui Essa era totalmente nova, não tinha visto não Arbite é nova? Não Ó, o Arbite é nova, hein, gostei Escudo Vou pegar minha Vou pegar minha Picar reta aqui, ó Vamos lá Não, não fiz nada não, meu irmão, sai Tá Tá Não fiz nada De não querer Vai precisar o Bilbo O que é isso? Tá, eu vou precisar do tiozinho lá que taca as pedrinhas, o bonezinho, então é verde, vermelho e azul, azul é tudo dois, duas pedrinhas cada um, obrigado, o que eu resolvi, o chocas, o bilbo, tá cavucado aí, vida, vem, vim, vamos ali, grate, boda, papo, tá cavucado, o chocas, o alto, não, é weird, ah,vidüe, tá cavucado, oque eu tô Israeli, Tem um bagulho aqui Ah, peraí Eu vou ficar aqui Entendi Boa Por que é isso? Beleza, acho que já foi tudo aqui já Acho que eu percebi aqui, sim Vamos embora Vou botar quantos minikits? Dois, beleza Vamos lá Ô Bilbo, vem pra cá, filho da mãe Tá precisando do gordão Não, não, não O gordão, filho Isso aqui, isso Isso aqui, isso Isso aqui, isso Isso é brabo Tocou uma porrada lá Nossa, não passa Nossa, o uppercut Vamos ver aqui Corre Cuidado Cuidado Vamos ter que trocar Para o tiozinho da correntinha Vem Vem Tá Droga Eu te botar errado Pega Ainda Aaaaaah! Aaaaaaaah! Ele acabou errado, meu Deus! Ah, mentira, velho! Porra, bicho! Você é burro! Eu vou segurar... Puta merda, velho... Vou segurar o quadrado, não tem jeito. Contar que o cara vai mirar automático é foda. Que é bom. Mais fácil, né? Cadê o tiozinho? Cadê o tiozinho? Cadê o tiozinho? Vamos lá! Vou sair na peruca, tio! Corre! Erja, vamos lá! Digo, eu vou dizer aqui. Ah, não tinha pego aqui, beleza... Oh, quadrinhas Se você descer eu vou para aquele lugar, nenhum né A morte Esperar o bagulho desbugar aqui, né Boa Beleza Dá um pancadão ali Eu não estou conseguindo mexer Ah Nossa, na cara Será que já acabou? Faltou dois minikits Não Onde está o Robin? Segura minha mãe Vilma Vamos lá Não É necessário essa parte aqui, né Temos que encontrar um abrigo Temos que encontrar um abrigo É, faltaram dois minikits Temos que encontrar um abrigo O que é a única parte? O que é a única parte? É, faltaram dois minikits, não sei aonde Vamos pular aqui e vamos ver Aonde nós erramos Faltou um na primeira parte Faltar onde poderia ser Caraca, rapaziada Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer fora daqui Para vocês não ficarem vendo a fase toda de novo Se bem que eu posso tentar fazer um speedrun aqui Não sei Mas eu não vou fazer não Rapaziada, valeu Eu vou fazer porque é o seguinte Tem muita gente que usa como guia Então bora Eu vou tentar achar aqui galera Calma Vou passar rapidinho Encorajados pelas palavras dos elfos e do conselho branco Os anus continuaram sua jornada em direção a montanha solitária Vamos lá Vamos lá Ok Eu já peguei, certo? Eu preciso de um cara forte Eu preciso de um cara forte Vamos lá É, eu vou pegar esses bagulho de novo né Foda-se né Tô aqui velho Boa Uh Eita porra Vamo lá Beleza, calma aí galera Só um minutinho Bora Eita porra Essa aqui eu já peguei né Pra me dar o bagulho aqui eu vou pegar a correntinha daqui ó Vamo lá Tá vendo? Eu tô ouvindo barulhos aqui Eu tô ouvindo barulhinhos aqui Estou ouvindo um barulho aqui em cima 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 Não pode ser ele, cara Vamos ver É isso Eu acho que era isso, gente Eu sei se o que está faltando Eu nem reparei, velho Eu não sou burro Não, pera Deixa eu quebrar uns bagulhos aqui rapidinho Pegar mais itens Agora vai matar zumbi de novo, né Foi uma treta da última vez, vocês lembram Ei, rei Olá Errei Errei Não precisa usar nada Eu já peguei tudo, né Foda 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 rapidinho agora aonde foi na última fase que eu perdi o bagulho não sei eu não tenho ideia não faço ideia na última parte onde eu fali os negócios mudam de lugar não ficam no mesmo lugar não está precisando decorar lá vamos pular aqui logo vamos pular vamos pular aqui a gente só quer pegar o minikit deixa eu pensar onde que eu posso ter perdido esse minikit sei lá que vai ser olha aqui foda viu mano vai vai não vai ser porque ali é a parte onde eu peguei todos os o bicho não vem o bicho não vem velho agora o outro vai embora olha eu vou te falar eu não tô vendo aonde só se for lá no final tiver alguma coisa que eu não percebi tinha uns caminhos bem estranhos lá né não sei vamos ver talvez seja no final mesmo o o o o o que o Vamos lá! Vamos lá! Deve estar perto. Ficar atento aos mínimos detalhes. 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 O que pode ser aqui? Estou ouvindo alguma coisa. Ficar atento aos mínimos detalhes. Ficar atento aos mínimos detalhes. Ficar atento aos mínimos detalhes. O que acontece? Ficar atento aos mínimos detalhes. Ficar atento aos mínimos detalhes. E aí, agora é, foi, eu tava achando estranho, cara. Pô, agora foi. Pulei. Segure a minha mãe! Vilmo! Agora eu vi o Thorin aí. Boa. Oh, sim. Finalizamos aí, rapaziada. Gostei, hein? Eu gostei. Agora sim. Show. Quase 3 milhões. Show. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo. Valeu. Um beijo. E tchau.